Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e hoje a gente vai fazer pra vocês mais um daqueles vídeos de entrevista e o nosso entrevistado de hoje é a super blogueira Keiko Reia. Gente, só um parênteses, eu tô muito chocada com você, tá muito apresentadora. Foca, meu bem. Pois é, porque o canal já tem assim muitos anos, né, então a gente meio que vai pegando o jeito com o tempo. Ok. Mas eu tô muito feliz, Keba, você é super querida, linda, maravilhosa, obrigada por ter vindo fazer essa entrevista com a gente. Obrigada pelo convite. E a gente vai começar te perguntando, você tem alguma rotina de beleza no seu dia-a-dia? Porque seu dia-a-dia é super corrido, você participa de milhões de eventos, milhões de festas, como é que é essa sua rotina de beleza? Super, eu tenho algumas coisas que eu não deixo de fazer todos os dias, por mais que seja corrido o meu dia, é higienizar o rosto, lavar bem com sabonete neutro e passar um bom demaquilante, tônico e um creme hidratante. Eu sempre falo que são, assim, os meus primeiros passos importantes quando eu acordo, porque senão realmente a minha pele começa a ficar muito oleosa durante o dia, ou quando eu for passar a maquiagem não pega tão bem, ou não dura tanto, então eu acho que o hidratante e a limpeza da pele são os essenciais. E você tem muita razão, porque a gente sabe, a gente até já falou aqui em outros vídeos pra vocês, que na verdade essa coisa de não tirar maquiagem envelhece a pele, aumenta a acne, e você que usa, tá sempre usando muita maquiagem, você participa de muito evento, né, muita coisa importante, até profissionalmente, então assim, é super importante fazer essa limpeza e a hidratação também é super importante, né? A gente vê, assim, que muita gente pensa que hidratação não é importante, principalmente quem tem pele oleosa, né? Não, tem que hidratar de qualquer jeito, eu sempre falo às vezes, ai, não passa hidratante que minha pele é oleosa, eu falei, meu bem, é isso, eu tenho que passar hidratante mesmo, pra dar um equilíbrio, porque a sua pele é oleosa, realmente tem, né, o excesso de sebo e tudo mais, mas não tem vitamina, não tem tudo que, ou sei lá, como é que é o nome, ácido hialurônico, não tem nada, então, tipo, precisa de um bom creme hidratante, independente do tipo de pele. Com certeza, não, isso é de parabéns, por isso é que você tá de maravilhosa, né gente, não é à toa. Amor, demato, para, amor, foca. E você já fez, assim, alguma loucura em nome da beleza? Algumas, algumas, tudo quanto é coisa de produto que vai saindo eu vou comprar, uma vez eu comprei um produto que não reacionou bem com a minha pele, e eu tinha que deixar o tempo agindo, no dia seguinte a minha pele tava vermelha, assim, bizarramente, eu não sei o que produto, o produto dizia, né, que ia descamar, não é tipo um peeling, mas não era um peeling. Entendi, era um ácido, provavelmente, né? Era um ácido do caramba, ó, eu sei que a minha pele eu parecia, sei lá, eu ia falar alguém, mas tipo, não, não, não me vem a cabeça, mas enfim, eu tava toda vermelha no dia seguinte, eu acredito que eu fiquei uns dois dias em casa, porque queimava a pele, assim, ardia. Muito sensível. Já deixei muita coisa no cabelo, que eu vi no dia do outro dia não dava uma reação boa, já fiz muita coisa pela beleza, já fiz, é... aí tudo que vai sair de novidade a gente quer fazer, né? Já fiz uma depilação lá antigamente, que também queimou toda a minha pele, enfim, a gente vai fazendo muita coisa pela beleza que não vale a pena. É, mas eu acho que isso também até faz parte da sua profissão, né? Porque você também, como uma formadora de opinião, tem que testar até pra poder falar pras pessoas, né? O que que acha e tal. Super. É, não, isso aí faz parte. Faz parte. E você tem alguma rotina, assim, de exercícios, de cuidado com o corpo? Eu sou péssima. Eu sou a pior pessoa pra perguntar isso. Eu, na verdade, adoraria ser disciplinada, eu tô tentando, verão tá chegando, real oficial, ano novo, carnaval, então eu tô, tipo assim, tentando ter uma disciplina melhor, mas o que eu tento fazer sempre é, tipo, acordar, faço minhas coisas de beleza, minha rotina, tento caminhar pelo menos uns 30 minutos, na areia, que, né, minha bunda é um pouco grande, pra não cair tudo, enfim. Encontrindo. Não, é tenso. E aí, o que eu queria mesmo era tentar ir pra academia todos os dias, mas eu não consigo, até porque eu não sou fã de academia, então não é uma coisa que eu, ah, eu vou, tipo, tenho prazer. Agora não, na areia eu amo, a gente mora no Rio de Janeiro, é super abençoado por isso, tem a praia ali, então você pega aquele clima diferente que na sua academia, fechado e tudo mais, coloca uma música e sai ou não. A única coisa que eu realmente faço, que eu posso dizer pra você que a minha rotina, entre aspas, é a gente com o corpo. E que é legal, porque pelo menos é algum exercício, até por questão de saúde, não só de estética, é interessante. É, não, tem que fazer o corpo estimular, tem que fazer algum exercício, alguma coisa, porque senão realmente, amor, celulite grita, estria grita, a bunda cai, enfim, a idade chega, nada, né, tá mais em pé como antes. Mas você tá super, super bem, imagina. E tem algum produto, assim, que você falaria que não pode faltar na sua necessaire? Deixa eu ver, o meu hidratante, o meu gloss, eu sempre tô hidratando o lábio. Super importante também, né? Lábio hidratado, que é a sua diferença. Ainda mais com o clima do Rio. Ontem tava chovendo pra caramba, hoje já saiu um sol, já saiu minha boca, farela inteira. Então, tipo assim, sempre tô passando um gloss e tem um hidratante pra mão também. Aqueles dias de bolsa pequenininho, que eu sempre tô passando na mão também. São as outras coisas que não faltam na minha necessaire. Agora de produto, tipo assim, de beleza mesmo, eu sempre tô com um blushzinho, que daí eu uso ele como blush, sombra, e tá ótimo. Essa dica é legal, gente. É, ou um batom também. No caso, hoje eu coloquei um batom, que é um, tá até na minha bolsa ali, mas é um batomzinho que tem uma pigmentação super boa, então eu passo rapidinho com o dedo mesmo e saio maquiada, assim, pra não passar muita coisa, eu tô maquiada. Eu acho ótimo e super versátil pra ter na bolsa. É uma dica que é prática, né? Super. Você pode estar reaplicando em qualquer lugar, porque muitas vezes a gente tem, tipo, vai de um evento pro outro, ou sai o trabalho, vai jantar e tal, não tem como reaplicar maquiagem. Super. Gostei dessa dica. Não, e esse batom é ótimo, você usa como batom, blush, sombra, tá ótimo. É legal, maravilhoso, maravilhoso. Colou mais espaço na bolsa. Maravilhoso. E já teve, assim, algum procedimento estético mesmo, que você já tenha feito, assim, que você tenha curtido muito, ou que você não tenha gostado, algum, assim, que foi, tipo, que te chamou a atenção? O que eu mais amei fazer foi o preenchimento com a minha doutora. Ai, gente, é uma maravilhosa. Eu amei. E aí, quando a gente fez aquele preenchimento aqui da maçã do rosto, eu achei que deu uma levantada, uma arqueada no rosto. Botox, que eu amo também, que a doutora faz em mim. A gente faz o quê? Uma vez por ano, alguma coisa assim. Não precisa muito. O que mais? E o nariz também. Ela preencheu meu nariz. Eu tinha, tipo, aquele nariz de bruxa mesmo, sabe? Assim, caído. Ah, mas eu não era pra cima. Tinha. Ela vai te mostrar a foto depois do antes e depois, pra vocês verem. Ela era tenso. Então, meu nariz tem aquela queadinha. Então, ela colocou um preenchimento aqui, deu uma levantada e deixou ele mais retinho. Porque eu tinha um caninho aqui bem de leve. Então, foi o que eu mais amei. Deu uma boa diferença. É pequeno, assim, que a gente vai fazendo as coisas. Tipo, eu não gosto de fazer nada gritante. Nada que... Nossa, a pessoa olha pra sua cara e fala, você fez alguma coisa. Eu sempre falo que o bom procedimento, o bom médico, é aquele que faz alguma coisa em você. Que alguém te vê no dia seguinte e fala, nossa, como você tá mais bonita hoje. E não, nossa, o que você fez no seu rosto, sabe? Coisa assim. Então, eu acho, pra mim, isso é, tipo, essencial. Então, foi isso. Foi o contorno, o nariz e o queixo também. A gente preencheu um pouquinho, não foi? Muita coisa, meu bar. Muita coisa. Gente, quando a modelo já é linda, fica tudo bom, né? Por isso que a gente faz monte de coisa, entendeu? Porque é muito bonita. Ai, querido, obrigada. Olha, adorei. Obrigada a você, já acabou muito rápido, gente. Pois é, né? Porque, na verdade, assim, quando a dica é boa, a gente fala, explica, o pessoal já ama. Não precisa ser tão, tão longo. Mas, assim, adorei, adorei você ter vindo. Obrigada, você foi muito, gente. Foi maravilhoso. Você é super alto astral, linda. Obrigada por todas as dicas. Obrigada. Volte sempre. Voltarei, meu bem, só me chamar. Pode me usar como cobaia também, não sei o que eu estou aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Beijo. 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 Obrigado.